Música Pessoal, temos aqui então a nossa manjubinha, tá? Muita gente quebra a cabeça pra limpar esse peixe, mas ele é muito simples. Tem gente que nem limpa, come ele direto assim. Olha como eu faço. Eu abro aqui a guia, ó. Pega essa partezinha aqui, ó. Puxo, ó. E coloco o dedo aqui, ó. Tiro toda a barrigada. Ó. Tá limpo. Não precisa usar faca, não precisa usar nada, tá? Vou fazer mais uma. Aí, ó. Pega ela aqui, abre pela... Pelo colarinho. Puxa aqui, ó. Prende aqui e puxa, ó. Você vai fazer isso aqui, ó. Ó, a barrigada já vem tudo, ó. E aí você pega, enfia o dedo aqui e tira o restante. Não, isso aqui, ó. Tá limpinho. Sem nojinho, hein. Depois de limpo, eu dei uma boa enxaguada nelas, tá? Passe elas na água. Então, vamos temperar elas. Vou colocar alho picado. Pimenta do reino. E sal. E vamos deixar temperando por 15 minutos. Pessoal, pra empanar a nossa manjubinha, vamos colocar fubá. Fermento. Já dá uma pré-misturada antes de colocar a cerveja, tá? Vamos colocar a cerveja e misturar. Vamos colocar um ovo aqui também, tá? Pronto, nossa massa. Panelinha com óleo. Não precisa ser muito não. Só o suficiente pra cobrir o peixe, tá? Vamos pegar um pouco do peixe, tá? Ó. Põe aqui na massinha. Ó, mistura bem. Tira o excesso, né? A gordura já tá bem quente mesmo. E vamos colocar, ó. Nessa panelinha pequena, eu já tô fritando umas oito de uma vez, tá? Se fosse uma panela maior, aí você pode fritar bastante. Se não, não frita. Ele cozinha e desmancha, tá? Que é fogo alto. É fritura, né? Ó. Olha que bonito, hein? Tira as manjubinhas, põe numa peneira e deixa escorrendo pra depois empratar. Aí, pessoal. Vou fazer o test drive aqui, ó. Aí, ó. Hum. Delicioso, hein? Torra beta. E essa é a nossa manjubinha frita aí, ó. Tiver. Tiver. E aí, ó. Tiver.